Mais uma mensagem de fé com o tema Ouça Deus no Silêncio Sabe aqueles dias onde parece que nada dá certo pra você? Você tenta orar, mas já não encontra palavras. Busca uma resposta, uma explicação, mas parece que nada faz sentido. Se ao menos você soubesse o porquê, isso lhe traria mais conforto. Porém, a realidade é mais complexa do que você poderia imaginar. E não adianta nem pedir ajuda, pois sabe que ninguém iria poder lhe ajudar nesse momento. O fato é que você continua aí, no mesmo lugar, sem saber pra onde ir e nem se deveria ir para algum lugar. Então, você começa a se sentir apenas mais um no meio da multidão e a se questionar. Será que Deus está me vendo? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele tem um plano pra minha vida? A resposta não vem como você esperava. Nenhum anjo toca no seu ombro. Nenhuma voz te chama lá do céu. Nem sequer uma luz aparece iluminando a sua estrada. Então, você percebe que é só você, o silêncio e a sua fé. Então, começa a lembrar de tudo que já passou pra chegar até aqui. Das vezes que já pensou em desistir. Dos medos que teve que enfrentar. Das decepções que teve que suportar. E chega à conclusão que nada pôde te paralisar. Pois mesmo que você nunca tenha tido tudo o que sempre quis, sempre teve tudo o que era necessário para prosseguir. Quando Elias esteve na caverna, Deus não lhe apareceu através de um terremoto, nem por meio do fogo, mas através de uma brisa suave. Talvez Deus não vai aparecer em sua vida como você esperava. Não vai se manifestar através de uma cura, ou de uma porta de emprego, ou da restituição daquilo que você perdeu. Mas, no silêncio. Quando você parar de se preocupar e fechar os olhos, irá sentir sua presença bem aí. Pertinho de ti te dizendo no íntimo do seu coração. Filho, eu estou aqui contigo. Às vezes Deus se manifesta de forma extraordinária, sendo visível a todos os que estão ao nosso redor. Outras vezes, Ele se manifesta apenas no nosso íntimo, se comunicando ao nosso espírito e nos chamando para ter mais intimidade com Ele. Talvez Deus ainda não resolveu o seu problema, porque Ele quer primeiramente se manifestar em secreto a você, para que depois a glória dEle seja manifestada para o mundo. Aprenda a ver Deus se manifestando na calmaria. Mesmo quando, aparentemente, nada saiu do lugar, saiba que Deus está agindo. Muitas vezes, Jesus se retirava para lugares solitários, silenciosos, para estar sozinho com Deus. O silêncio é importante para ouvir a voz de Deus. Então, que possamos também sentir a presença de Deus nos momentos de silêncio, nos momentos de calmaria. Algumas pessoas acham que Deus só está agindo se tiver um grande reboliço. Se estiver tudo na calmaria, algumas pessoas pensam que Jesus não está ali. Mas, Jesus está ali mesmo que venha um terremoto, mesmo que venha algo assim extraordinário. E da mesma forma, Ele está presente na calmaria, no silêncio, na rotina do dia a dia. Deus está presente em todos os momentos. Basta, então, somente pararmos para ouvir a sua voz. Fiquem todos com a paz do Senhor e até mais.